Olha a caneta brisando! Opa! Vamos começar? Vamos começar! Levantar! Ficicã! Levantei! Vambora? 3, 2, 1... Foi! E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui. Porque vocês são muito tops, rapaziada. Hoje nós vamos falar de jogadores icônicos aí do Atlético de Madrid. Mas antes, meus amigos, deixa aquele like porque a gente merece, rapaziada. Lembrando também, rapaziada, que tem lives agora no nosso canal todos os dias às 7 horas da noite. Então, espero vocês hoje no nosso canal. Lá tem sorteio de gift card, tem x1 contra inscritos, tem várias coisas. A gente troca várias resenhas lá. Escutam umas músicas muito top. E a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai jogando muito legal, vai finalizando o evento. Então, espero vocês lá às 7 horas da noite. Beleza, meus amigos? Então, vamos para o jogo? Vamos falar sobre jogadores icônicos? Então, vem com o pai. Bom, muito bem, então, meus amigos, estamos aqui já no nosso lindo e querido PES. Certo? A gente recebeu aí jogadores icônicos, né? De graça. Dois giros grátis de graça. Eu tenho umas coisas aqui para receber. Isso aqui foi tudo ontem, né? Na live aí. 51.000 GP e finalizando alguns eventos. Hoje também vai sair um vídeo, rapaziada. Logo após esse aqui. Esse aqui vai sair à tarde, né? Sobre jogadores em destaques e algumas coisas aí. Então, fica aí. Ah, outra coisa também, galera. Me sigam no Instagram, porque é muito importante lá. Porque lá vai ter um sorteio de um gift card. Essa semana é muito provável, ainda hoje ou amanhã, um gift card no valor de 50 reais. Então, me siga aí. Se você não quiser digitar lá Negrete Android Oficial, tem o primeiro link aqui na descrição. Aí tem o meu Instagram. Ou, se não, também o meu Facebook. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos ver o que teve de novidade aqui no jogo. Bom, aqui continuou. A gente está finalizando aqui esses eventos aqui em lives, né? O match day, o famoso lag day. E também o Open Challenge, né, rapaziada? O Open Challenge aqui a gente já está quase finalizando. Falta apenas aqui algumas partidas, né? Quer ver? Falta o desafio número 3 agora. Que tem que fazer aqueles 5 gols, né, mano? Então, vou estar fazendo um vídeo aqui finalizando esse Open Challenge. Beleza, meus amigos? Bacana, animais. Então, a gente vai vir aqui direto já nos jogadores Iconics, né? Também vou tentar dar um giro aqui nessa box draw de Legends. Está quase acabando. Deixa eu ver quantos dias falta. Falta exatamente 6 dias. E eu quero muito aqui tirar o Michael Owen, né, cara? O Owen é um dos melhores atacantes. Quem assiste as nossas lives sabe que o Owen, mano, cara, é muito apelãozinho, hein, rapaziada? Muito apelãozinho. Rapaz, o que eu tomo de gol do Michael Owen é brincadeira, rapaz. E temos aqui, continuando, né, da Euro. Temos o Cristiano Ronaldo aqui, 101, parece esse daqui, né? Parece o Cristiano Ronaldo, 101. Muito bom. Eu não vou tentar, rapaziada. Sabe por que eu não vou tentar? Eu vou estar fazendo um vídeo, né, hoje, explicando sobre esses, sobre isso aqui, cara. Jogadores em destaques, jogadores da Euro e, mano, não sei. Não sei se vale a pena, beleza? Recebamos também um Black Ball, né, normal, da Konami e o giro grátis. Cara, desses aqui que eu quero, o Forlan, se vir o Forlan, muito legal. É um dos melhores atacantes também do jogo, que eu acho, né? Bem apelãozinho aqui, ó. As especificações dele aqui, bem top. E também temos aqui o Fernando Torres. Dizem que o Torres é melhor do que ainda o Forlan, né, mano? Mas a gente olhando aqui na ficha técnica aqui, o Forlan é melhor, né? Assim, em condições, pode ver que o Forlan aqui é um pouco melhor. Até porque o overall do Forlan também é um pouco maior. Enquanto isso, meus amigos, a gente vai fazer o quê? A gente vai tomando aqui o nosso cafezinho da manhã, né? Bom demais, meus amigos. Lembrando que o meu óculos da maldade já está aqui. Deixa eu colocar ele aqui, porque a gente precisa dar uma imitada hoje. Vou deixar aqui na cabeça, né? Que hoje eu estou ligado, rapaziada. Hoje eu estou ligado que a gente vai conseguir imitar aqui. Beleza, rapaziada? Muito legal. Então, vamos tentar aí. Vamos tentar fazer um bugzinho. Vamos lá embaixo, né? Vamos aqui mais aqui. Cadê a... Vamos colocar aquela famosa música de suspense? Para dar aquele drama, né? Não esqueça também de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, hein, rapaziada? Quero saber, hein? E vamos pegar aqui... Vou colocar aqui no Diego Forlan. Vou dar uma penteada nele aqui. Juntinho com vocês, rapaziada. Beleza? Juntinho com vocês, top demais. Então, vamos dar uma penteada aqui. Básica no Forlan. Vamos ir e voltar, certo? Ah, Negrete, eu sei um bugzinho. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o bug de vocês. Vou estar criando também... Vou estar criando aqui um grupo de bugs. Então, se você quiser participar do grupo de bugs de inscritos, eu vou criar ainda. Vou deixar aqui na descrição. Ou, se não, fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo aqui. Show demais? Então, beleza, rapaziada. Então, vamos lá para o primeiro giro grátis. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E vamos lá, rapaziada. Tomara que a gente mite aqui já. Tomara que a gente já dê uma mitada monstro aqui. Então, vamos lá. Mano, eu quero muito esse... Mano, qualquer um dos dois. São dois excelentes atacantes, né? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos, Konami. Ajuda o papai Negrete. Bora, Konami. Ajuda o pai. Vamos. 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 É do Atlético de Madrid, certo? Porém, é um bola ouro. Vê aí, o Atlético de Madrid, zagueiro, Felipe. Esse Felipe aqui é aquele zagueiro que era do Corinthians, né? Esse Felipe aqui. Exatamente ele, mano. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo, velho. Ai, Felipe, 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 Felipe. Caraca, mano. Que merda, hein? Que bosta. Beleza. Deixa ele aqui, né? Mais um giro grátis. Agora tem que vir, né, Konami? Pelo amor de Deus. Ajuda o pai aí, velho. Ajuda o pai Negrete aí. Mais um girinho grátis. Tenta fazer, deixa eu ver. Que bom que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos ir e voltar. Três vezes aqui. Meu Fernando Torres. Certo. Opa. Ô, meu Deus. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Vai. E eu vi gente que conseguiram tirar aqui o Fernando Torres. No giro grátis. Então, olha que a gente consiga. Vai. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Beleza. Vamos até o final. Sobe. Beleza. E vamos contratar. Ô, Negrete. Vamos lá. Vamos contratar. Vamos embora. Será o bug do vai e volta? Será o bug do vai e volta, rapaziada? De novo, do Atlético de Madrid? Caraca, mas aquele primeiro time que veio, então não era do Atlético de Madrid. Será que eu estava enganado? O uniforme aqui está quase igual, velho. Ah, não. Esse daqui é do Granada. Esse daqui é do Granada. Era Atlético de Madrid, não. Esse aqui eu vou dispensar. Ruim demais, rapaziada. Ruim demais. Então, o giro grátis aqui já foi, rapaziada. Já foi. Uma merda. O que eu vou fazer agora? Vou dar um giro lá nos Legends, né? Lá nos Legends, certo? Depois a gente volta aqui. Bacana? Vamos clicar... Dizem que se clicar três vezes aqui na carta do Maradona, eu venho em Legends. Vamos ver se dá certo. A gente vem aqui. Vai e volta. Bacana demais. Volta de novo. E desce lá embaixo. Volta. E, cara, o que mais agora, rapaziada? Quem é a gente que é o Owen, né? Vamos em busca do Owen, então. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue imitar aqui, rapaziada. Cadê o óculos da maldade? Vamos, óculos da maldade. Não está funcionando hoje, não, hein? O óculos da maldade está sem maldade hoje. Vamos. Vamos contratar. Venha o Michael Owen. Vem, garoto! Não veio, rapaziada. O jogador livre deve ser do Bayern de Monique. É uma liga, né? Nossa senhora. Você gasta 25 mil em GP, vai vir uma merda dessa. O Shock 04. É o... Como é que é o nome dele, velho? É esse mesmo. E argentino, como sempre, né? Eu vou fazer um time de argentinos, rapaziada. Vou fazer um time de argentinos. Isso é louco, mano. Vamos lá. Dá mais um giro aqui. Tentar fazer mais um bugzinho. Agora vou no Fernando Torres. Vou 10 vezes. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rapaziada. Agora vai. Agora tem que vir. Agora tem que vir, mano. Vambora. Fui lá embaixo. Voltei. Vamos. Venha. Hum, não tem espaço. Mano, eu fico com muita raiva disso, mano. Vou lá tirar alguns jogadores e já volto, rapaziada. Beleza, meus amigos. Voltei aqui. Agora mais um giro. Agora vai dar. Deixa eu tomar meu copo de café, que é o café da maldade também. Cafézinho da maldade. Bom demais. Vamos lá, meus amigos. Mais um giro aqui em busca desses malandrinhos aqui. Eu vou fazer de novo, rapaziada. Vou dar mais uma penteadinha rapidinha aqui, né? Para vocês não ficarem esperando tanto tempo. E já volto. Vou fazer um corte aqui e já volto. Beleza? Vamos lá. Beleza, meus amigos. Vamos lá. Eu vou clicar aqui direto. Sem moedinhas agora. Valendo sem moedas, mano. Agora tem que vir, hein, Konami. Vambora. Vem, neném. Vambora. Vem. Olha o óculos da maldade. Olha o óculos da maldade. Vai abaixar, vai ser agora, hein? Vem, garoto. Vem. Puta. Que pariu. Agora era o Atlético de Madrid. É um bola preta, porém não é um icon. Quem será esse moreno, hein? É o Saúl do Atlético de Madrid. Cara, poderia vir um icon, né, cara? Caraca, rapaziada. Que zica, meus amigos. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Não esquece de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Dessa vez a gente não mitou, né, rapaziada? O óculos da maldade segue sem maldade. Vou até colocar ele aqui. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa muito like, comenta qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Me segue no Instagram, porque vai ter sorteio de gift card lá. E tamo junto, beleza? Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fui. Fui.